E é o seguinte, ó, já estão aqui preparados, já estão preparados pra tocar samba daqui a pouco. Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, Jaqueline, bom dia, Rogério, bom dia a todos nos assistindo aqui agora. Olha aí! Bom estar aqui, obrigado. Todo mundo vai dançar hoje, não vai? Com certeza, vai ter gente. Não tem jeito, ninguém pode ficar parado, né? Não, jamais. Olha aí! No balanço, pra viver melhor. No balanço, tá vendo aí? Pois é, então prepara uma música, que eu vou dar um recadinho aí. E depois do recado, presta atenção, depois do recado, black, black, black ali. Entendeu, né, Léo? Black, black. Prepara, ouçou! Agora sim, eu vou levantar, viu? Gente, é o seguinte, tava tudo black, black. Pra vocês entenderem aí a linguagem da televisão, é quando tava tudo aqui black, ó. Aí ele pôs agora a marca do Você em Dia. Tem mais música? Claro, claro, claro que a gente vai começar nesse swing, porque todo mundo vai dançar bambam! Vamos lá. Só o som! Ninguém fica assim no sofá, não. Fica... Ah, levanta do sofá todo mundo. Levanta todo... O balanço fica diferente. Fica diferente, né? Carnaval tá aí, verão. Então vamos lá. Agenda aí lotadíssima, trim, 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 dinheiro entrando, entrando, entrando. Quero saber daqui a pouco, viu? Ah, tentei te conquistar, seu coração ganhar, você desconversou. Ah, até deixou rolar, mas ao que se escuta, eu te falar de amor. Me dê um beijo doce, imaginei que fosse paixão verdadeira, decidi me entregar. Mas você foi embora, e o que é que eu faço agora? Nem sei o telefone, você que deixa. Tô perdido, tô sozinho, prestando de carinho. Cadê você? Cadê você? Cadê? Te procuro noite e dia, não te encontro, que agonia. Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê você? Ele era o que vozerão! Que legal! Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já procurei as maldades que você me fez Adeus, querido, até um dia, quem sabe, até Talvez Pena nosso amor desfez Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querido, até um dia, quem sabe, até Talvez Pena nosso amor desfez Ei, coisa boa, estamos de volta nesse clima, já no clima do carnaval, né, galera? Com certeza, carnaval, verãozão, hein, carnaval, tamo tá aquele jeitinho Bambam, apresenta aí os demais, o alemão Rogerinho, Rogerinho, já tá no clima do carnaval Cantou bem, cantou bem, cantou bem, já veio no grau Tá aprovado Ó, apresenta aí os demais componentes Aqui é Nino, o percussionista E aí, Nino? Reinaldo, também nosso rolista Reinaldo? Tudo bem, nós temos um Reinaldo aqui Que daqui a pouco eu vou lançar um desafio pra ele, vai E Joy, que é o nosso tecladista que hoje tá fazendo carvaco com a gente Que legal, sejam bem-vindos, viu? Meninos, ó, por favor, prepara Reinaldo, faz favor aqui Faz, faz favor É, é, Reinaldo, nosso Reinaldo Porque tem talento, ele tem talento, cortou o cabelo, tá muito elegante, gostei Muito bom dia Então ele curte muito samba E eu falei pra ele que ia fazer um desafio pra ele cantar Aí como aqui é ao vivo, né, a gente não tem Você vai me dar mais um tempo pra pensar Vou dar um tempo pra você pensar E é o tempo da gente se programar, vou dar uns recadinhos Você vai combinar com o bambambambam, vamos realizar o sonho do Reinaldo Com certeza Viu? Vocês vão cantar juntos aqui, olha Pela primeira vez na televisão sergipana Nós vamos lançar agora um novo talento Agora você fica famoso, esquece da gente não, viu? Não, jamais, jamais Você fica, viu, colaborador do mês Com certeza Gente, temos um recadinho pra você E daqui a pouco, ó, inédito, viu? Ao vivo, nós lançamos o desafio pro nosso querido colaborador aqui da TV Atalaia Reinaldo, que vai cantar pra você de casa Coisa boa, tá vendo, galera? A Bahia ligada na gente também Sergipe, um beijo pros filhos aí do nosso querido internauta Todos que estão acompanhando, a família toda Ó, eu quero conhecer seus filhinhos Manda uma foto pra gente, vocês assistindo aqui, você em dia Que a gente vai mostrar, viu? Ó, vamos de música, porque daqui a pouquinho tem um roteiro de fim de semana Ele já está na área, todas as luzes estão voltadas Toda a estrutura, equipe de maquiadores Tá todo mundo preparando ali, você viu, né? Como é aqui o fulguço, o vucu, o negócio é assim Daqui a pouquinho você vai, né, junto com o Reinaldo E o Reinaldo pra fazer com a gente Eita, vendo aí que legal? Então vamos de música, escolhe mais uma pra gente Mais uma, essa também é nossa, deixa eu levantar pra galera ficar no clima Simbora Primeira música de trabalho que a gente fez Mas eu sei que vai voltar Me pedindo pra ficar Dizendo que teu coração Ainda é meu E vai se declarar Pra mim Dizendo não chegou ao fim Não vou resistir Não vou resistir Não sei viver Sentir Não vou resistir Não vou resistir Não sei viver Sentir Show, que música linda Parabéns, viu? Leva sempre o romantismo De verdade É legal Curti, gente Depois do intervalo O Reinaldo Teve um desafio ao vivo Vocês vão aproveitar o intervalo Pra poder passar a música aqui E ele vai cantar ao vivo pra você Junto com o ultra samba Só o ultra samba pra fazer isso com a gente Vamos de música pro intervalo? Vamos passando logo a música dele Pra ele já sentir o clima Simbora! Eu já não sei mais Por que viva sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Te dei carinho, amor Em troca, ganhei em gratidão Não sei por que mais acho É falta de compreensão Você me tem como um réu Vou ocupar-lhe o ladrão Vou tentar ganhar seu coração Chegou o momento esperado Então assim, ó A gente já fez aqui passando Reinaldo, por favor, chega junto E aí eu vou fazer o seguinte Que eu gosto de descobrir talentos O nosso querido motorista O Marquinhos que está aqui A companheira assistindo Marquinhos, você é percussionista Você se importa de passar aqui pra gente Lançar esses dois talentos? É só no você em dia Por favor, Marquinhos Olha aí Você vai, prefere aqui E aí agora? Bora! Pode ficar à vontade Senta aqui Ah, vai pegar também? Agora vou te contar Agora que a gente vai Embalar Agora que o bicho vai pegar Agora que o bicho vai pegar Marquinhos aqui no bandeiro Reinaldo cantando Eu já não sei mais O que viva sofrer Bora, Reinaldo Mas eu nada fiz Para merecer Te dei carinho, amor Em troca, ganhei Graçidão Não sei porquê mais É falta de compreensão Você me tem como réu Como padre e ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo é carnaval Todo mundo é carnaval Todo mundo é carnaval Todo mundo é sempre Todo mundo vai errar Eu sei porquê, meu Deus Eu sei porquê, meu Deus Sozinho eu vivo Sozinho eu vivo a pena Eu não tenho nada a pedir Também não tenho nada Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Olha, gente, dia 17 Agora samba, verão Ultra samba Elio Miguel é diferente Top 7 Gravando nosso novo DVD Vocês são nossos convidados Obrigado, fiquem todos com Deus Esse clima aqui é maravilhoso Que esse programa dure Por muitos e muitos anos Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês